Fala galera do TVZ, aqui é o Lucas Bastos, falo de Minas Gerais e queria perguntar pra você mesmo, Arunã. Você pretende lançar alguma música internacional que não seja em português, pode ser em inglês, espanhol, o que seja. E qual cantor seria um sonho pra você fazer um feat? Valeu, tamo junto! Aí, ó. Eu, tipo assim, eu tenho na minha mente um sonho de um dia fazer uma música em inglês, tá ligado? Eu faria com The Chame Biblia. Se ele me chamasse, se ele me chamasse eu faria, né? Essa galera tá ligada no Brasil, tá? É mesmo, eles ficam de olho mesmo. Tá todo mundo aqui de olho, você vê que isso não é uma coisa absolutamente impossível, não. É. É só treinar aí, estudar esse inglês. É. Quem sabe? Não gosta muito de estudar. Não gosta? Não, mas aí... Mas agora eu vou aprender, me dê um papo e eu vou escutar. É sério, eu acredito, cara, porque é isso aí, cara. O inglês é uma língua universal. Você é um garoto que tá começando aí a sua carreira. E aí você pode ir pras cabeças, fazer sucesso no mundo todo. O Brasil, levar essa cultura do Brasil pro mundo todo, né? É, isso é que é foda. Ai, eu falando palavrão, gente? Você não pode falar palavrão, Preta! Deixa eu falar outra coisa pra você. A gente falou de internacional, mas é aqui no Brasil, assim. É, sem ser da cena ou da cena. Quem é, assim, uma pessoa que você tem muita vontade de fazer um feat, de cantar junto, de gravar uma música junto? Eu falo de um feat com o sertanejo, Jorge Matheus. Sério? Caraca, o cara surpreendendo. Sertanejo, pô, eu me amarro, sofrendo esse sertanejo. Você gosta? Pô, muito bom o sertanejo. Muito bom! E já falou que gosta de pagode, que gosta de sertanejo. Eu sou muito eclético, eu gosto de tudo, mano. É isso aí. Eu gosto de tudo. Música boa, tá aí. Tudo que é bom, eu gosto. É isso. O que é bom, eu gosto, eu consumo. É, é isso aí. Você tem uma ligação com o Coringa, né? Eu já vi que você se pinta, se bota... Como é que é? Eu sei que você já contou isso pro cabelinho, mas quem tá chegando agora, eu, por exemplo, não sei qual é a sua relação com o Coringa. Só sei que você gosta muito dele, do personagem. Eu gosto muito do personagem do Coringa. E foi algo que eu, tipo, aderi pra mim essa estética, tá ligado? Eu, quando eu vou cantar, eu faço uma maquiagem do Coringa, assim. É. E todo mundo gosta. Eu tenho vários brinquedos do Coringa. Tem? Tenho tudo, tênis. Tudo? Fazer tudo do Coringa. Isso começou quando? Você viu o filme? Você viu o personagem? Mano, é por causa que eu sempre tive essa personalidade, assim, de doidinho. Hum. E eu me via também a personalidade um pouco com a dele, de maluquinho. Ah. Esse 22 vem daí, né? Vem daqui, só. Esse 22 vem daí, do maluquinho e do Coringa. Mas isso você acha que é uma coisa, assim, que vai ficar pra sempre? Ou é uma fase, assim, que você tá usando o Coringa como um... Assim, como um personagem pra te inspirar ali no show, pra você... Você chega, você faz show? É, eu gosto muito, mas eu sempre gostei desse negócio, assim, de palhaço. É algo que eu sempre gostei mesmo, sabe? De palhaço, de... Sério? Essas coisas, assim, tá ligado? De bobeira, de brincadeira. Você podia fazer aula de Cláudio. Cláudio é, tipo, um estilo de palhaço, assim. Você ia se dar bem. Aquela louca, né? Eu já vou adotar pra ele também. Eu não tenho noção. É o quê? Cláudio é, tipo, é um estilo de palhaço, assim. Que você faz, pode fazer aula e desabrochar várias coisas, assim. Você não gosta de estudar, mas tem umas coisas que pode... Você acrescentar, sabe? Assim, na sua performance, no seu... Não, mas eu não gosto de estudar, mas se tiver que estudar, eu vou estudar. Entendeu? E tudo que eu falo, eu gosto. Ai, gostei! Agora a tia gostou, tia gostou. Vem cá. E aí, essa... Essa... O que que é, diretor? Ah, tá bom. A Lady Gaga vai fazer o filme agora, do Coringa. Ela vai fazer Arlequina. Você falou aí do Justin Bieber. Você tem mais alguém do pop, assim? Nacional ou internacional, que você seja fã? Já falou do Jorge Matheus. Ó, eu sou fã do papo reto, sou fã do Chris Brown, também. Chris Brown. Tipo, assim, como hip-hop, eu canto trap. Pô, pra mim... Lembra que ele lançava aquela raduncinha lá, bolada? Ele lançava só raduncinha bolada. E a raduncinha dele é só a brava mesmo, Chris Brown. Você é bom de dança também, porque tem um... Tipo, assim, não sou bom de dança, não. Nem gosta nem de dançar, papo é tu. Só mais naquele clique de Cré mesmo, tá ligado? É só aqui, boladão, só o lombrinho. Pra como? O passinho e tudo manda? Eu tanto, só mesmo assim daqui mesmo. Não gosto de ficar dançando, não, papo correto. E se tiver que fazer aquelas trends de TikTok, tudo manda? Ou botar alguém pra dançar a sua música? Tipo, eu faço só aquelas assim mesmo, igual eu fiz na minha. Só isso? Aí, tem seu charme. Tá, grudir, ficar dançando, pra mim, eu já não gosto muito, não. Mas e se te chamarem assim, o Luciano Ruck, pra fazer o Dança dos Famosos? O Luciano Ruck me chamar? O Daniel tá fazendo. O Chefão, pô. Tu não vai? Claro que eu vou, filho. Entendeu? Não, mas também na Dança dos Famosos, eu acho que eu ficaria com vergonha. Eu acho que eu já não iria não, porque já tem que dançar vários estilos de dança. Jazz. Tem tudo, tem vários. Você é amigo do Daniel, não é? Sou meu parceiro, Daniel. O cara tá lá. Tá arrebentando. Tá mesmo? Eu acho que é uma questão, assim, de aprendizado, sabe? Tudo pode ser, pode ter dificuldade, mas vencer, né, aquele medo. Fica aí a dica, Luciano, no próximo Dança dos Famosos. É, eu mesmo, um pouco de vergonha. Vergonha? Você é vergonha? Vergonha de dançar, pô. Dançar eu tenho vergonha. Tu tem vergonha? De dançar eu tenho. De dançar? De dançar eu tenho. Então, vamos vencer aí essas vergonhas. A vida tá só começando pra você. Já vi. É por causa de que eu não danço a balança mesmo. Entendi. Entendi. Mas o Daniel tá quebrando tudo lá e tu dá força pra ele, né? Lógico que não. Quem dança, ô, tá maluco o Daniel? Brabo? Você é brabo. Pode dançar aí mesmo, todo o estilo. Eu mesmo, que particularmente, eu não gosto muito. Entendi. Mas isso aí pode mudar a qualquer momento, gente. Eu vou falar comu. Tchei.